Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou colocar minha música pra tocar no show dos rosas. Peraí, a sua música é nova? Aquela que você vai lançar sozinha? Tipo, só você e ninguém mais? Sabe aquela música que ninguém sabe qual que é e tudo? Sim. Tô morrendo de vergonha? Tô, mas o meu mozinho falou que ele vai fazer tudo e eu só vou... Sim, mozinho, ainda vai ser anunciado, o pessoal vai falar... Agora com vocês, nova música da Kathleen! Sim, eu tô com medo deles não gostarem. E na verdade eu tô muito, muito ansiosa de vocês não gostarem. Então eu vou fingir que eu não sei de nada pra... Vem que vocês não gostem, aí eu fico com vergonha de entrar no palco, né? E o show tem que passar. Isso não vai acontecer. Estamos aqui em Salvador, gente, onde nós vamos ter um público de aproximadamente 4 mil pessoas. E a gente vai botar a música da Kathleen, ela vai estar lá no palco. Lá, gente, lá, lá, eu vou anunciar a música, eu vou falar... Ó, hoje com vocês agora a música da Kathleen, nova, ê! Esse vídeo vai ser tipo um foguete, zumbum! Agora vamos lá que eu estou indo autografar todas as coisinhas da loja oficial que fica dentro do teatro. A gente tá indo lá naquela lojinha, a gente já passou pela lojinha das camisetas e etc também, né, mozinho? A gente já assinou boné, assinou camisetas, assinou um monte de coisa. A gente vai assinar agora meia, vai assinar os produtinhos que tem aqui de maquiagem, né, amor? Muita coisa. Tem muita coisa pra vocês comprar, gente. Então sempre que vocês chegarem no teatro, entra aqui dentro do teatro pra comprar, porque aqui tem produtos oficiais e vai que você dá sorte de pegar algum autografado, né? Exatamente, a gente autografa muito, né? Aqui, gente, a gente tem, ó, os cadernos do Multiverso dos Elementos, que tem exclusivo aqui dentro, né, não é? Exatamente, você pode ter o azar de pegar um caderno rabiscado pela gente. Era pra ser uma coisa boa. Uma, quem vai rabiscar outros? Eu! Também aqui os produtinhos da Charlotte, gente, que são, tipo assim, incríveis, que as meninas sempre se maquiam antes de começar o show. Eles são muito funcionais e feitos especialmente para as crianças. E tem um cheirinho muito melhor do que essa boca, porque essa boca fede, isso daqui não. Mas eu não perguntei o cheirinho, não. Eu falei que era bom, eu não perguntei o cheirinho. Gente, tem as meinhas aqui de todo mundo. Só não compra do Robson, não, porque o Robson é meio estranho. E aí a gente vai comprar aqui, ó, também os relógios de todo mundo, tem relógios de todas as cores. Se você quiser comprar, não. É. E se eu quiser comprar, eu não posso comprar? Eu não posso comprar? Se você quiser comprar? Eu vou querer 17. Meu mozinho já tá assinando aqui, gente, vários caderninhos. Então, mais uma vez lembrando, quando vocês chegarem no teatro, deixa pra comprar aqui dentro, porque você tem a sorte de comprar um produtinho autografado. Vai que você dá sorte. Vamos continuar o vlog. Gente, eu peguei as maquiagens, eu assinei aqui também, então vem comprar mais maquiagens aqui dentro, que tá assinado por mim também. Não é só pela Cash, nem pela Eve. Tá assinado por mim, pela Elzinha também. Então, vem comprar maquiagem aqui dentro, que eu assinei por todo mundo. Então, você pergunta, vem comprar o produto, né? Oi, moço, tudo bem? Eu vim comprar um produto. Ah, tá? Qual produto você quer? Eu quero... Eu quero um iPhone dos elementos. Segurança. Gente, tamo indo agora lá pro camarim, porque a gente só tem 30 minutos pra passar o som e tudo, porque a gente empolgou assinando as coisas. Então, a gente ficou assinando muito tempo. Então, agora a gente vai voltar, passar o som, vou mostrar o camarim pra vocês, vou mostrar o cantinho do Damizinho, e vou mostrar tudo pra vocês verem como que tá ficando. Mas, ó, a gente vai ficar nesse teatro aqui, ó. É que é onde a gente vai apresentar. E ele é a Nath, gente. Sim, a Nath acompanha a gente em todos os shows a torneio. São... Agora, não sei se vocês vão conseguir mesmo direito, porque eu tô tendo que competir com o Leozinho, porque a gente tá testando o som. Aí o Leozinho tava ali falando e tudo. E aí a gente tá vendo se vai ter algum erro no som e tudo, ou se na hora que a gente vai passando, vai tá tudo ok. Aí, daqui a pouco, a gente vai pro camarim. Aí sim, eu mostro, depois que eu continue aqui. Tem uns xizinho aqui. E a gente não pode passar pra cá, ó. Porque senão, a gente cai. Então, aí a gente sempre vai ter esse reconhecimento antes pra ver que tá tudo certo no palco. Gente, apresentando aqui pra vocês agora o camarim dos rosa. Eu quero comer agora. Ah, é bem eu com o camaré. Tô preocupada em dar um tour aqui pra vocês, gente, mas eu vou mostrar como isso funciona. Tem pizza e tem o Robson, porque não tem como deixar ele em casa, infelizmente. Tem a minha irmã, gente, que tá ali mexendo na música dela, chiclete. Tem a minha mãe. Tem a minha irmã e como se ela fosse um bichão. Não, gente, é porque assim, é elenco fixo, entende? A Nath também é fixa e tudo. Tem que tá aí. Babá. O babá. Cadê o babá? Como que o devizinho tá? Ele tem o cantinho dele? Gente, tem, mas ele não gosta de ficar no cantinho dele. Por quê? Cadê o babá? É mamã. Não, mamã. Gente, ele ignorou porque ele tava fazendo assim, não, ó. Tem aqui também as araras de looks e roupas que vocês já viram em foto, etc. Os tênis, tudo aqui. Tem as coisas tudo separadinha. Tem várias pelúcias nossas aqui. E o cantinho da vizinho fica todo ali, porque aí ninguém pisa ali nos cantos dele. E aí eu tô voltando pro meu cantinho, mamãe. Aqui fica o banheiro, gente, mas aí não precisa ficar aberto, é só pegar, fechar, que a pessoa tem a privacidade dela também. E tem tudo isso daqui pra você tá comendo. E tem o meu mozinho. Eu combinei com o pessoal já, que tá tudo pronto. Mas eu não quero pra se fazer com vergonha. Só esperar as crianças chegarem pra gente chegar. Não vai dar certo, amor. Não vai dar certo. Por que que vai dar certo? Não sei. Não te interessa, Robson. Toma. Trilhões. É brincadeira, mas vou pegar a reação do Robson. Bora. Gente, vou soltar a música agora pra gente ver como que vai ser a reação do Robson. A gente vai ver a reação da Emily. Gente, todo mundo. Agora falta a dele, vamos ver se ele vai gostar ou não. Eu sou o Márcio. Chato. Dois, três e foi. Ó, ó. Não, calma aí, deixa eu ouvir de novo. Eu fiquei ansioso. Eu não entendi. Eu já perdi o começo. Deixa eu voltar. Nem passou do começo aí. É a Catim tocando? Não. Com certeza é a Catim tocando. Eu achei que era a Catim tocando. Ficou muito fofinho. Você gostou da Vita Provoide? Gelo. Apaga a música. Ficou muito fofo. Eu gostei muito. De verdade, eu gostei muito, muito mesmo. É aquela típica música da menina que tá cantando pro menino que tá apaixonado na escola, sabe? Eu sei. Eu espero que você esteja apaixonado. Nossa, Catim, ficou muito bom. Meu cabelo, já tava bagunçado. Nem parece que ela tá cantando. Gente, ele gostou. Eu achei estranho. Essa já é a intenção. Uma vibe mais. Foi a Emily que deu a ideia. Alguns momentos depois... Tô terminando de me maquiar. Deixa de ser falsa. Eu que te maquiei, menina. Mas eu que tô passando o rímel e tudo. Então eu estou finalizando a maquiagem que a minha irmã começou. Tenta melhor me mostrar. Pode ser. Aí a casa já tá começando a encher. Já estamos quase prontas. Vou usar aqui meus precios multifuncional também, gente. O meu preferido é esse daqui, ó. Cadê o moranguinho? Aí esse aqui, ó. Moranguinho mágico, gente. Da Charlotte Victoria, que é maravilhoso. E que só vem daqui no chão, gente. Vem comprar aqui. Agora a gente vai esperar ficar bem cheio pra apresentar a música pro público e ver qual que vai ser a reação deles. Na verdade, eu não vou ver. Porque se eu ver e eles não gostarem, eu vou ficar com vergonha de entrar. Então vai ser o meu vozinho. E o cara? Tá nervosa? Tô. Lógico. E se não gostar? Vai ser tudo certo. E se ninguém gostar? E se ninguém assistir? A gente vai lançar do mesmo jeito, mas a gente vai gostar. Mas se você flopar, eu vou ficar muito mal. Vai ser uma coisa que eu vou ficar muito mal. Tô esperta, gente. Dia 5 vai lançar. Gente, se vocês não gostarem, fiquem que gostou, por favor, só pra eu não chorar. Vambora, gente. Estamos indo lá pro palco agora, eu e a Emily, porque a Cat não tá com coragem, sua grinha vai junto também. Ela falou que ela não vai conseguir ver a música sendo mostrada. Vocês acham que essa pessoa vai gostar? Super reação, Emily. Obrigado. O Caio, gente, que vai anunciar. E aí a gente vai ver as criançadas escutando. Vou tentar mostrar pra vocês como é que tá o palco lá fora. Então você tem uma noção de quanta gente tem. Gente, já tem muita, muita criança lá fora. E eles estão, tipo assim, todos agrupadinhos, prontinhos pro show começar. E a gente vai tocar a música agora do nada. Eles não estão esperando por isso. E vamos ver qual vai ser a reação. A Cat já tá lá no camarim tremendo de medo nessa hora. E agora, gente, o Caio vai falar e vamos ver a reação do pessoal. Gente, o pessoal gostou muito. Vamos soltar a música pra ver a reação deles. Ficou todo mundo quietinho, gente, só pra escutar a música. O pessoal tá gritando muito, gente. Gente, eu acho que o pessoal gostou, hein? Gente, o pessoal gostou. Eles estão batendo palmas junto com a música. Olha lá, gente, o pessoal tem muita, muita gente que tá batendo palmas junto com a música. Então eu acho que a música tá aprovada. Vamos ver se eles vão bater palmas no final e elogiar a música, gente. Vamos dar uma olhadinha. Gente, todo mundo gritou. Então eu acho que todo mundo gostou da música, gente. Vamos lá contar pra ela que todo mundo gostou. E o mozinho, o pessoal amou a música. Eles estão apaixonados. Eu acho que você pode lançar. Eu não acredito. Ai, eu tô ansiosa. Então a gente, mozinho, a gente tá trazendo. A gente já tem que poupar o que a gente vai fazer. Mas, mozinho, eu queria falar sobre a música, mozinho. Tá bom, gente. A gente termina aqui. Deixa eu voltar depois do show, pera aí. E bom, gente, fim de viagem, como vocês já sabem. A Cat, ela tá com um pouco de vergonha de aparecer no vídeo agora. Porque ela falou que tá com muita vergonha de vergonha de aparecer no vídeo agora. Porque a música dela finalmente foi tocada em algum lugar. O lançamento é dia 5, gente. Então eu já vou fazer aquele pedido pra vocês que é o seguinte. Dia 5, eu quero todo mundo lá ligadinho pra assistir a música dela. Fechou? Então é isso, gente. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, comenta aqui. Se não gostou, comenta também. Um grande beijo da família Fofoquito. E até o próximo vídeo.